Só você, pra me reacender, pra me fazer sorrir Sem você, vivia sem porquê, sem rumo pra seguir Jamais medi a distância pra buscar em si A luz que vem me iluminar E o que fazer se eu não te ver Quando acordar, quando acordar E então, a luz se acendeu O teu calor chegou Não há mais frio lá fora Te peço, meu amor, por favor Não vá embora E então, a luz se acendeu O teu calor chegou Não há mais frio lá fora Te peço, meu amor, por favor Não vá embora Só você, pra me reacender Pra me fazer sorrir Sem você, vivia sem porquê Sem rumo pra seguir Jamais medi a distância pra buscar em si E a luz que vem me iluminar E o que fazer se eu não te ver Quando acordar, quando acordar E então, a luz se acendeu E então, a luz se acendeu O teu calor chegou Não há mais frio lá fora Te peço, meu amor, por favor Não vá embora E então, a luz se acendeu O teu calor chegou Não há mais frio lá fora Te peço, meu amor, por favor Não vá embora Não vá embora E então, a luz se acendeu O teu calor chegou O teu calor chegou Não há mais frio lá fora Te peço, meu amor, por favor Por favor Não vá embora Não vá embora E então, a luz se acendeu O teu calor chegou Não há mais frio lá fora E então, a luz se acendeu